Vamos lá, vamos lá Quem fazia a cabeça era tu Então houve um dia Estou assim em cima de mim E eu tipo a tapar a cara com Ponto descobertores Eu descobri-me Descobri-me e ele Descobri-me e ela descobri-me E ela salto-o e bateu-me E bateu-me de cabeça Para tirar a minha cara Como é que estou a mearra cara? Eu acho uma piada Há que o candeeiro Não consigo acertar-lhe Mas se usar o knockback O candeeiro mexe Já viram Mas não tem forma física Não consegues passar por cima dele Mas leva-o com a shockwave Oh Wiii What the fuck Devia estar pelo menos com os tiros Ou sim Olha a carta tão bonita Olha a caixa Olha a tua caixa Olha a tua caixa Ah não, pera, fazeste ele assim Tá com isso Ah bora Bom dia para ti também Onde estás fora? Ok, eles têm uma torrent Eu estou atrás de nós Vem o tanque já foi 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 Eu sei, eu congelei ninguém Anda down, entrem Eu não posso ir ver nada Estou a repitar o tanque já foi segundo Vamos ver o tanque já foi Variaz Poder Com as pessoas que chegam, estamos usando o santo deles. Estou com a 3, mas pode ir para o meu play. Eu vou piqui, eu vou piquitar. Aí você está, você está. Wuuu! Yeeeaaaaaaaaaaaa! Niíííííí! Está grandezinho. Estou vivo. Estou vivo. Estou vivo. Estou vivo. Ele está morto! Weeeeee! Pum! Yeah! Checkpoint! Nice! 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 Good kill! Oh! Yeah! Heel superi- You're going to be set or? No! I know that you hit me with the hook! Go to the car! Where did he go? Where did he go? Where did he go? Where did he go? No! Yeah! Stay in the car! Stay in the car! Yeah! It's my kill! No! No! My kills! Good job Reinhard! Where? So far away! Fishpin! Backy! 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 Thank you! Shit! Ow! What happened there? Tobeorn said hello! And Torrent said screw you! He's a boss! He's a boss! He's a boss! He's a boss! You're dead! I didn't feel it! No, he's a boss! You're dead! We must go to battle! Não sei que te inéitore não consigo fazer nada. Não, não. Ai, que lindo. Tá um Anz lá ao fundo se eu me... Eu tenho ulti. Por isso. UUUUUU BITCHE! UOUU! 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 Yeah! Anz em cima, cuidado. 8 times, 5 times. Eu já vi que sim. Reaper incoming. Boa Luna. O Anz está vivo e já morreu. Anz, down, 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 down. Eu acho que ela está vivo pela esquerda, cabra. Eu estou a botar umas pegas, serpentes. Como é que eu uso? Por coria do gelo, eu fico sempre... Bora! Pessoal, pessoal, PLEASE! Onde é que estás? Nada. Estou vivo. Oh, shit. Sete aqui. O quê? Lá, reaper! Ok. O que é que está vivo? Não vai, não vai. Não vai. Vem me rir, que vocês não vivem. F*** isso. F*** isso. Pau, quase morto! Desculpa. Tentei! Não há problema! Oh, shit! Calma, vai f*** você! S***! Ninha! Vai! Vou jogar um f***! Não sei que eu fosse matar o Draco... Não sei se eu fosse matar... Ninha! Ninha! Tive que fosse estar curado, tu fazes? M***a. Não! 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 Estou quase com o ultimate por isso! Não! Tem que torna na toca? Tem que torna a Axis? Tem que torna a Anna! Não! 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 Eu tenho um Bastion agora. Entendi. E há uma torrent! Ok, há torrent e Bastion. Ele ainda está aí. Eu tenho ulti por isso. O Bastion está lá. Eu tenho ulti por isso. Se eu cair aí vai ser para limpar o seu baldeiro. Não, não, não. Meu ultimo está pronto. Eu tenho ulti por isso. Atenção do avião. Atenção do avião está em cima. Tchau, Anso! Fica aí embaixo. O passe! O passe! Acho que ainda morri. Ainda morri! A sério? Se não me afogar. Não, não, não. Eu me afogar. Fogo, vai para o carasso. Eu dei ulti na cara mesmo assim. PUNBEIN Atenção do avião. O AUTOMPE! Não, não, não! Vem dar uma oportunidade. Coitado! O cabo é por isso! Não, não, não. Eu tenho que construir uma torta para você! Não! Eu posso construir uma torta para mim. Não! Eu tenho que construir uma torta para você! Tio! Tio! Próximo! Se eu vou fazer isso, eu estou a treinar com esta gaja. Eu estou a treinar... Ele teve highlight, já teve um destaque suficiente, graças. Então, parece que eu estou no bombing. Tive damage done e eliminations. Eu voto logo na fara, assim, meio. O que é que fizeste logo em ti próprio? Um bocado óbvio.